Esse banquinho aqui, vamos ver o que que tem de novidade aí, pra nós botar atorando. Olha só aqui ó. Quanto que é aqui patrão? Oi. Tá funcionando não? Ela só não tá pegando, segurando carga na bateria. Só não segura carga, tem que ficar ligado direto. Pra você não, não tá ligado direto. Tem que carregar e comprar uma bateria. Tem que comprar uma bateria. Aí é quanto? É setenta. Setenta conta. Só não tá segurando carga, né? Não segura não. Ela segura por pouco tempo. Entendi. E essa? Diferente essa, ó. Essa aí é circular. Circular, né? Já tá indo embora? Já. Aí sim, vendeu bastante hoje, hein? Não deu nada, tá ruim a feira. Ixi, Maria. Começando o vídeo, o homem falou que tá ruim, aí é pra atorar. Vamos andar. Olha só a bagaceira. Isso aqui é uma placa de computador, patrão? É. Quanto que é? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. É pra que computador? Olha a outra aqui, ó. Isso aí, meu filho, é Bitcoin, dá pra jogo, dá pra tudo. Bitcoin? É. Caramba. Tá. Sei nem o homem falou inglês agora pra mim. Valeu. 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 Vamos ver aqui o que que nós encontra de novidade. Olha o shortinho ali. R$10,00? R$10,00? É, legal. Cadê o R$10,00 que a senhora que ele deu? R$10,00, R$5,00, amigo. R$10,00 conto o shortinho. Opa. Opa. As mulheradas. Isso aí pra comprar tem que vir a mulher. Senão o cabra não compra certo, não. Vamos olhar. Rapaz, os homens botaram até, até uns, botaram até uns bacurinzinhos pra vender. Quanto que é o, quanto que é o quilo do bacurin, patrão? Opa, do bacurin? Hã? O pernil tá 15 o quilo, a bisteca tá 16. Bisteca 16. A cutela 24. E aqui. E é fresquinho. É fresquinho. Foi a batida agora. É, na ontem, né? Ontem. Ontem à noite. Caraca. Esse cabra tá evoluindo. E aqui é, aqui é os buchos. Buchos, tripa, sarapatel. Viu? As tripas eu tenho mesmo. Toda a sua. Aí tem que picar, né? Hã? Picadinhas. É, aí é um pouquinho de cara, aí pica tudo junto, sarapatel. Que legal, bicho. Quase não tinha sangue, mas o sangue já levava quase tudo. Mas eu mexo com sangue também. Ah, que deixa coaiadinha e os caras levam. É, não, é porque assim, você compra um pouquinho, aí a pessoa gosta com sangue, né? Ah, entendi. A pessoa que não é crente, a pessoa que é crente não come sangue. Não come. A pessoa que não é, prefere com sangue. É, rapaz, na hora. Valeu, meu querido. Boas vendas aí, viu? Vamos andar, gente. Nossa, bichona aqui, ó. Quanto que é? Quanto que é, patrão, aqui? Uma dessa. É quanto? Dois mil? Dois mil? Dois mil. Hã? Não entendi nada agora, eu endoidei. Deu um buque. Ah, é dois mil por enquanto. Aí depois abaixa. Hein? Valeu. Olha aí, ó. Dois mil reais. Vamos ver o modelo dessa bicha aqui? Pode ver o modelo dela? HR-321-0-C. Olha. Dois mil reais, vamos ver. Eita, menina. Valeu, meu querido. Boas vendas aí. Boas vendas aí, tá agora. Boas vendas aí. Boas vendas aí.